Música Aqui quem fala é o missioneiro Jorge Guedes Quero dizer que estou muito feliz Estar aqui no Pagos Santo Aqui na 16 de novembro Mandando um abraço muito especial A todos os irmãos argentinos, paraguaios Todos os tiamameceros que existem no mundo Nós temos uma tradição aqui no Sete Povos das Missões Aqui na velha São Luís Gonzaga, onde eu me criei De tocar tiamamé desde pequeno Isso é uma tradição que vem da nossa família Do meu pai Muitos parentes que eram da Argentina, que vieram para cá Outros do Paraguai, que a minha avó era paraguaia Que eu chamava Guilhermina E nós temos essa tradição de tocar tiamamé aqui nas missões Aqui no Brasil Por o rio que vai Vuelve o meu coração Em sua andar de distância buscar Tu ternura e miel Caminar com tu voz Extra-liada em mi ser Estocar tu cintura de amor Ao amanecer Sou muito feliz por ter amizade com tantos amigos Tantos artistas argentinos Como Ramon Ajala, o missioneiro de Poçadas Sempre estivemos juntos Até porque tenho um carinho muito grande pelo Ramon Porque nos anos 80 Eu gravei pela primeira vez Um disco Aqui no Brasil E aonde gravei Poçadenha Linda E há pouco tempo fizemos outra parceria Numa música que fizemos no encontro Costeiro Na veia do rio Uruguai E aonde tivemos a parceria com o doutor Luiz Carlos Brein Inclusive mora aí na Foz do Iguaçu Até inclusive Cantamos e tocamos essa música Para mandar para esse evento Que vai sair agora no dia 12 Tem outros companheiros que fizeram muito chamamento Luiz Carlos Borges Que começaram a gravar chamamento Noel Guarali E Senair Maiká E tantos outros Que aqui fazem parte dessa tradição Do Tiamamé aqui no Brasil Também o Raulito Barbosa Vinha para cá Ficava alguns tempos juntamente com nós Tereza Paródia esteve aqui Num evento que nós fizemos Enquanto o Internacional de Tiamameseiros Que fizemos E veio tantos amigos da Argentina Do Paraguai Eu me sinto muito feliz Por ter organizado esse evento Juntamente com Luiz Carlos A parceria com ele E a Mandu Costa Creio que daqui a uns tempos Vamos reiniciar de novo O Encontro Internacional de Tiamameseiros Aqui em São Luiz Mosaico A saudade chega cedo Quando o amor já vai tarde Amores sabem fingir Saudade dói de verdade Amor É fogo de palha A saudade é dor que dura O mal e amor tem remédio Saudade nunca tem cura Amor Me sinto honrado em ser convidado Para participar desse primeiro festival do Tiamamé Em Porto Iguaçu Deixo aqui o meu abraço muito especial A todos os tiamameseiros do mundo inteiro Hoje o Tiamamé é considerado patrimônio da humanidade Me recorda velho rio A vertente onde nasci No embalo de tuas ondas Eu volto Eu volto a ser brilho A ver Irmão dá-me a tua mão Temos guitarra e voz Em a sangra de nossas venas O viejo rio corre em nós Irmão dá-me a tua mão Temos guitarra e voz Em a sangra de nossas venas O velho rio com reina